Vamos com Deus e meu Senhor e seu cantón E a beia tumba lala e a venisa com feição E a beia tumba lala e a venisa com feição Arena, 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 oa Vamos com Deus e meu Senhor de Santo Antônio Vamos com Deus e meu Senhor de Santo Antônio Na peraço, balala, e a gente já contestar Arena, 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 oa Vamos com Deus e meu Senhor de Santo Antônio Vamos com Deus e meu Senhor de Santo Antônio Na peraço, balala, e a gente já contestar Na peraço, balala, e a gente já contestar Arena, 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 oa Vamos com Deus e meu Senhor de Santo Antônio Pedindo fogo, balala, e a gente já contestar Na pera de Tumba, balala Na peraço, balala, e a gente já contestar Na peraço, balala, e a gente já contestar A peraço, balala, e a gente já contestar Na peraço, balala, e a gente já contestar Na peraço, balala, e a gente já contestar Para aço, balala, e a gente já contestar Na peraço, balala, e a gente já contestar